Ela me liga, querendo doideira, toda sexta-feira falando besteira a noite inteira Meu mano do céu, essa mina é mó zoeira, e ela me beija Eu perco meu foco com ela no colo, fazendo o que eu gosto, põe gelo no copo que eu quero beber E agradar você, minha gata, vamos lá pra casa, lá o tempo para ir na sala A gente pega fogo, que ninguém apaga, roubei ela pra mim, eu tô pouco ligando pra lei Ela vem pro meu quarto e eu fico ligado que nesse compasso eu sei que ela quer ficar Quer ficar, quer ficar, a noite toda sei que ela quer ficar Quer ficar, muito louca sei que ela quer ficar A noite toda beijando a minha boca sem roupa Ela quer ficar, eu sei, eu sei, eu sei que ela quer ficar Quer ficar, a noite toda sei que ela quer ficar Quer ficar, muito louca sei que ela quer ficar A noite toda beijando a minha boca sem roupa Ela quer ficar, eu sei, eu sei, eu sei Molhada, suada, bebida, estalas e o corpo colado no meu Várias fumaça, toda cesta é mala Esquece lá fora, aqui dentro o tempo não passa Você por cima me desarma, adoro quando você faz cara de brava Sabe ser malvada no ato, me deixa de cara Sorriso incrível, corpo escultural, pode pá, você é uma joia rara Mulher com atitude de menina, fica louca quando escuta as minhas rimas Sente a pressão, o que rola entre a gente é conexão Desejo carinho e tesão, seu beijo molhado se torna minha inspiração Pode ficar o tempo que quiser, me casa se torna sua casa mulher Você sabe que comigo não vai ter migué Eu elevo o nível do jeito que você quiser Cola comigo, todas as noites eu quero te conquistar Uma joia como você não posso deixar escapar Ela quer ficar, quer ficar, a noite toda sei que ela quer ficar Quer ficar, muito louca sei que ela quer ficar A noite toda beijando a minha boca sem roupa Ela quer ficar, eu sei, eu sei, eu sei que ela quer ficar Quer ficar, a noite toda sei que ela quer ficar Quer ficar, muito louca sei que ela quer ficar A noite toda beijando a minha boca sem roupa Ela quer ficar, eu sei, eu sei, eu sei